O Gordon Wright está usando e o Ribeiro vai estar para a gente. Olha, Ribeiro, na minha guarda, minha guarda, ele vai ganhar, até aqui é tradicional, molecada, tá? Ele vai ter que entrar um gancho aqui, ó, vai ter que entrar um gancho, entrou um gancho, ó. Agora, pessoal, ele vai levantar o glúteo para a perna que estava lá dentro sair e sair por fora de mim, vai, Ribeiro. Aí, ó, saiu, aí me joga, ó. Onde que ele vai estar, pessoal? Aí, ó, posição vencedora, né? Vamos ver, olha, como é isso? Vagazinho. Olha esse gancho, você para de mostrar a pegada do dado. Paulo, vai de novo? Não, pode ir, vai lá, não. Só um pretite, ó. Meia guarda, entrou, gancho, levantou o glúteo para tirar a perna, tirou a perna, bateu. Aí, pessoal, parou. Aí, ele está com as minhas duas, ó. Duas pernas, está com ele. Posição vencedora. Agora, essa ele continua mantendo, eu não tenho que sair daqui. Essa passa por baixo, segura o meu calcanhar lá, ó. Agora, a axila vai atrás do meu dedo, nos botas do meu dedo. Aí, já começa a pegar, tem que levantar, ó. E aí, vai ser fevereiro, está lá. Você espera o trabalho, não, o que fazer agora? Virar para lá, pessoal, o trabalho é assim. Primeiro, qual que é a dica para essa perna sair? O que tem, pessoal? Ombro no chão. Levanta mais o seu glúteo, entendeu? Para dar espaço para você tirar a perna de baixo. Que vai ser isso aqui, ó. Essa é a direita. Você ficou apoiado, tirou, girou para baixo. Você vai bater. E agora, profissional, a gente não ganhou. Entrou o gancho. Patina a dica, a perna. Saiu fechando a cruz, ó. Aí, mata essa por causa, passa por baixo. Juntou a axila. Já pegou. Posição fortíssima, pessoal.